Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer o coração Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer o coração Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer o coração Felicitaciones chicos, mirá que lindo como quedaron emplumados Vem para allá por favor, muchas gracias La pasamos lindo en este programa, tiene gente con buena energia, la pasamos bien, muestran su talento E agora vamos ir a José, que é de Monterrey É de Monterrey